Fala galera que curte, que acompanha o Planeta Caminhão, nós estamos aqui diretamente do lançamento da linha 2020 dos caminhões Volvo. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as evoluções que o FH recebeu na nossa linha, porque hoje é claro, o peso do combustível é muito grande em qualquer operação de frotistas, muitas vezes é de 35, 40, 50% do custo operacional, então existe uma preocupação muito grande na eficiência e no consumo de combustível. E é isso que foi feito no FH, uma nova turbina, novas camisas, novos anéis raspadores, tudo buscando essa redução de atrito, essa melhoria na eficiência, uma nova eletrônica mais rápida para entender justamente todos os parâmetros, para que ele tenha essa condução inteligente, essa condução econômica, que consegue aí nivelar talvez um motorista que tenha um pé mais pesado, vamos dizer assim, né? E conseguir entender o comportamento do caminhão e reduzir o consumo de combustível. Vamos lá bater um papo com o Carlos Paulin para entender mais sobre essa parte técnica. Conta pra gente um pouquinho mais aí agora o FH versão 2020 já, né? Certo. Então, 2020, nós temos um modelo de 2020 para o FH que traz uma inovação extremamente importante para o transportador. Nós chamamos de aceleração inteligente, o Volvo. Trata-se de uma inteligência na condução econômica. Facilita a vida do motorista, faz com que ele consiga ter melhor economia de combustível em toda situação de transporte, em toda situação de condução durante o dia a dia. Ou seja, o que essa aceleração inteligente faz? Ela trabalha basicamente com o aproveitamento do embalo, o aproveitamento da carga que o veículo está transportando. Quando o motorista, por exemplo, numa descida ou num plano e quer acelerar, quando ele pisa no acelerador, a aceleração inteligente entende qual é a demanda que ele está colocando para o motor e diz conta da força da gravidade, ou seja, do embalo que o caminhão carregado está fazendo com que ele acelere para ganhar em velocidade. E nisso ele consegue economizar em combustível porque ele injeta menos combustível dentro do motor. Então assim, na prática, supondo que o motorista vá dar o pé na descida, ele vai limitar a aceleração máxima porque ele já está entendendo que ele está descendo. É, não é que ele limita a aceleração, ele desconta a aceleração imposta pelo consumo de combustível e usa aquela parcela que a gravidade está fazendo com que ele ganhe velocidade. Então a gente usa algo que está disponível aí de graça no meio ambiente para ganhar em consumo de combustível. Tá, tá. E o que mais que teve de evoluções aí no caminhão? É, nós mudamos muitas coisas. Algumas partes físicas também. Então nós atualizamos algumas partes do motor, ou seja, nós temos aí anéis, raspadores, camisas com uma eficiência, gera menos atrito e consequentemente por gerar menos atrito vai ganhar em consumo de combustível. Nós tivemos a implementação de um novo turbo com um rotor, com uma geometria diferente que otimiza a combustão do veículo e faz com que a combustão seja ainda mais eficiente. Temos também novas unidades eletrônicas, ou melhor, os módulos eletrônicos do caminhão, eles são novos, com mais capacidade de memória, com mais velocidade de processamento que permitem que toda aquela aceleração inteligente possa acontecer. E temos também um novo óleo, um óleo de classificação, nós chamamos de VDS 4,5. Menos viscoso, gera menos atrito, consequentemente economiza como chifre, mas que possui aditivos novos, aditivos mais evoluídos, que permitem aumentar o intervalo de troca de óleo em até 30%. Legal. Agora sim, nessa parte de inteligência, né? Você disse aí desses novos módulos que agora permitem o caminhão pensar mais rápido, né? Isso. Ele conversa também com a caixa? Teve alguma alteração também na caixa ou é mais o motor? Sim, nós aproveitamos para fazer uma nova calibração da caixa. Então a caixa, ela que já é consagrada no mercado, ela tem uma interação ainda mais precisa com o motor e faz suas trocas ainda mais rápidas e entende ainda mais a topografia brasileira, com subidas e descidas muito constantes e com cargas mais elevadas. E você tem como dizer alguma coisa assim, comparando a versão anterior com esse novo, quanto ele pode ter ficado econômico? Tem algum dado disso para dividir? Bom, nós testamos em vários clientes e nós chegamos à conclusão que o consumo de combustível ele varia de muitos fatores, né? Nos testes que nós realizamos durante mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros, a gente tem aí números que mostram a economia de até 10% de consumo de combustível. Isso é extremamente significante quando a gente olha o custo operacional do cliente. É muita coisa. É verdade. Legal. Obrigado, viu? Obrigado, cara. Até mais. Obrigado. Obrigado, cara.